O que vale mais a pena? Construir a sua casa ou comprar uma casa já pronta? Falo aqui com vocês diretamente do Alphaville, em Niterói, onde a gente tem algumas construções e eu quero estar tirando essa dúvida aqui junto com você. Vamos pensar aqui junto. Quando você vai construir uma casa, como todo mundo já sabe, é muito mais barato. Chega a ser entre 40% a 50% mais barato, até porque você vai estar comprando os insumos, você vai estar começando aquilo ali do zero. E depois daqueles insumos estão organizados, pedra, cimento, areia, tijolo, se torna a sua casa, obviamente vai ter uma valorização real do seu imóvel. Isso aí é fato, todo mundo sabe. Então quando você já tem uma casa pronta, ela automaticamente já está mais valorizada. É um imóvel que vale mais do que simplesmente você comprar os insumos avulsos no momento que você vai construir. chega a ser entre 40% a 50% mais caro, por exemplo, você comprar uma casa pronta, do que você construir a sua casa do zero. Sendo que você deve estar se perguntando, Diego, eu sei disso, todo mundo sabe. Meu problema é, como eu vou construir se eu não tenho dinheiro? Como é que eu posso construir sem ter recursos? E aí é que está o grande ponto, galera. Nós aqui do minhacasafinanciada.com atuamos com construtores parceiros em todo o Brasil. E hoje em dia, a gente consegue, através da Caixa Econômica Federal, comprar o lote para vocês, esse aqui é o terreno, o lote J20 aqui na Alphaville, já já vai começar uma construção nova. A Caixa compra o terreno, a Caixa disponibiliza os recursos para você construir sua obra, comprar material, contratar a mão de obra. E no final das contas, você ainda vai conseguir ter a sua casa do jeito como você queria, personalizada, sendo aí 40%, 50% mais barato do que fazer um financiamento para comprar uma casa já pronta. Então se você quer aprender, velho, a trabalhar, se você quer aprender a construir a sua casa do zero, mesmo sem ter dinheiro, fazer a sua casa financiada, clica no link aqui abaixo e a gente preparou um treinamento gratuito para você. Valeu!